E o gás de cozinha, hein, gente? Está mais caro a partir de hoje. O aumento de 8,5% foi anunciado pela Petrobras. Vários pontos de revenda informaram que a reposição de estoque já foi feita com aumento, ou seja, o consumidor já pagou mais caro. Em Presidente Prudente, o preço médio do botijão de 13 quilos, que era de R$ 65 a R$ 70, teve um aumento de R$ 2. Desde janeiro, quando passou a ter reajustes trimestrais, a alta acumulada do produto é de 2,8%.